Alô? Oi, alô? Pronto, quem fala? Eu já posso falar com quem é? Ela é casa do deputado de onde deu? Quem gostaria? É, do centro de integral. Ah. Ela é casa dele? É, sim. Ele se encontra? Não, eu não se encontro. Ah, tá aqui quem tá falando? É a Valéria. Ah, tá. Você é o que dele? Eu trabalho aqui. Eu trabalho aqui. Ah, você dele? Eu tenho certeza que ele não me levantou hoje. Então, você pode deixar indicado que a equipe de redação do centro de integral, a gente vai em contato com ele? Sim. Muito obrigado. É para ele contar a ligação? Sim, sobre a equipe de redação do centro de integral. É, para ele contar a ligação para você, né? Isso. Tá bom. Muito obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau.